Você sabe que Três Lagoas está com o pé quente, né? Eu estou falando de MSCAP, Campo Grande, região, filantropia premiável ao adquirir este título de capitalização. Meu amigo, quando eu falo pra vocês que Três Lagoas está com o pé quente, vocês não acreditam. Ah, esse réu tá conversando balela. Ah, esse réu tá conversando balela. Só pra Três Lagoas, a segunda Fiat Toro, o carro dos meus sonhos saiu pra cá. Não, mas não saiu pra mim. Ah, mas se saísse, meu amigo do céu. Saiu? Vem pra cá, vem comigo aqui, ó. Saiu pra esse cidadão aqui. Muito bom dia, parabéns e seja bem-vindo ao TVC Agora. Tá feliz? Estou feliz, muito feliz, graças a Deus. Além da Fiat Toro? Mais 200 mil. Só? Mas não tá bom? Uma Fiat Toro e 200 mil reais pra Três Lagoas, rapaz. Graças a Deus, tudo deu certo. Eu vi hoje de manhã você participando lá no RCN Notícias lá, mas eu queria que você contasse pra mim qual que é a emoção de receber a ligação ali, falando assim, fulano, ganhou. O senhor tava assistindo, seu Ednil? Você tava conferindo? Não, eu não conferi, eu não assisti, não conferi nada. Daí foi de manhã, no domingo, né? Aí eu e minha esposa tá sentado na frente de casa lá, que ela vende salgado, na mesinha dela lá, ela com as continhas dela, né? Vendo o que que tava acontecendo e tal. Aí o telefone, o celular tocou e o celular tá aí na mesa. Tocou, eu olhei assim e fui e desliguei. Olha! Por causa que eu... É um número que não conhece. Um número desconhecido. Aí tocou de novo, eu desliguei. Desliguei três vezes. Três? Três eu desliguei, tenho certeza. Meu Deus! Aí eu peguei, a minha moto tá assim na frente, eu tinha que ir comprar um negócio pra ela fazer o salgado dela, né? Tá precisando já. Aí eu saí da mesa assim e fui. A hora que eu passei a perna na moto, ela atendeu. O celular tocou de novo. Aí ela já... Aquele sorriso mais lindo, eu falei, meu Deus, o que que foi? Ela falou, Diniz, 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 vem cá. Aí eu falei, o que que foi, mulher? Ganhei, mulher, SESC, ganhei, eu ganhei. Eu falei, ah, você tá brincando. Eu falei, isso aí é... Conversei, né? Aí eu peguei. Não, quer falar com você, quer falar com você. Eu peguei o celular. Aí já falaram, não desliga não, não desliga não. Eu falei, ó, parece que é meio... É real, né? Aí eu peguei, atendi. Aí nós conversei bastante. Aí a emoção foi demais da conta. Imagino. Olha, você acha que é brincadeira quando eu falo que eu não compro? Eu compro mesmo. Eu compro. A Ana Cristina também compra. A maioria dos repórteres aqui também. Todos compram, sem falar lá da emissora de rádio. Tanto da cultura quanto da Band. Porque todo mundo compra. Porque já pensou, 200 mil reais, mais uma Fiat Tour. Então, que maravilha. Vai ser bem boa hora, na verdade. E bem na hora certa. É. Vixe, tava precisado de mais mesmo. Eu também, moço. Olha, de verdade mesmo. Eu também, moço. Israel, mas olha só. O senhor de Nilson, ele comprou uma cartela. Uma. Uma só. Você tá comprando quantas aqui? Não, não fala. Não fala, Margarida. Não fala, Margarida. Vamos mostrar. 15 cartelas. Senhor de Nilson, já sabe como vai aplicar esse dinheiro aí? Já tá pensado, já. Já tudo programado. É, com certeza. Passa aqui pra gente dar uma volta na Fiat Tour depois. Beleza. Eu sou apaixonado demais esse carro. Nós vai dar uma volta? Beleza, hein? Agora a Bianca. A Bianca, que é a nossa representante de revenda aqui. Como o 13 de agosto tem dado sorte, né? É, tá bem. Bastante sorte aqui. Muito bacana. Então, ó, se você ainda não adquiriu o seu MS Cup 10, o título do MS Cup 10 semana, preste muita atenção, porque nós temos uma Renegade no quarto prêmio. No primeiro prêmio, 7 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. E no terceiro prêmio, uma Honda, uma moto Honda aí, olha, zero quilômetro. Sem falar nos giros, né, da sorte que você pode ganhar. Ô, Sardinilson, ó, ele não assistiu, mas você pode assistir todo domingo ao vivo aqui na TVC HD Canal 13.1. A gente transmite também o sorteio do MS Cup e região. Ó o sorriso mais bonito desse ônibus, né, rapaz? Já viu? Até o meu. Uma Fiat Tour, zero. Mais 200 contos no bolso, meu amigo. Quem não fica, né? Parabéns, Sardinilson. Obrigado. Ó, aproveite esse dinheiro com sabedoria, que traga muita felicidade pra sua família. Com certeza. Bianca, obrigado também por acreditar em você. Bianca, muito obrigada. E a todo mundo que compra, né, e ajuda o Hospital do Amor. Sem falar nisso, né, gente? Além de você adquirir um título que você pode ainda ganhar, você ainda tá ajudando o Hospital de Amor, que é o Hospital de Referência no Tratamento do Câncer, lá em Campo Grande, na capital. Gabriel, você tem 15 títulos aí com você, certo? Mas eu sinto muito em te dizer que eu tenho um e eu vou ganhar com o meu. Mário, você não comprou. Não vai ser dessa vez. Eu comprei sim. Não comprou, Mário. Eu comprei. Gente, rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem muita informação, tem Pix Verde Amarelo, porque amanhã também tem um sorteio, então não sai daí não.